Olha, um homem acusado de tráfico de drogas pela justiça de São Paulo fugiu, veio pra Três Lagoas, atravessou a fronteira achando que ia dar bom mas deu não, deu ruim, vamos ver Porém, investigações gerais da Polícia Civil prendeu um homem de 23 anos na tarde de ontem por força de um mandado de prisão expedido pela justiça do estado de São Paulo O homem que está sendo investigado pela justiça paulista pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e associação para o tráfico de drogas fugiu da cidade de Junquerópolis para Três Lagoas para residência de familiares assim que soube do mandado de prisão expedido pela justiça de lá Ao serem informados de que o rapaz poderia estar aqui em Três Lagoas na casa de familiares os investigadores do SIG passaram a monitorar os locais e conseguiram localizar o rapaz no bairro Vila São João Um cerco foi montado em volta da residência e rapidamente os policiais conseguiram identificar o homem e prendê-lo Após o cumprimento do mandado de prisão o homem foi levado para a delegacia do SIG, setor de investigações gerais aonde ele passou por exame de corpo de delito e ficou à disposição da justiça paulista que enviará para Três Lagoas um comboio da polícia civil para que o homem seja recambiado e entregue à justiça daquele estado E aí E aí E aí E aí